O que é a presença de Nossa Senhora Aparecida, que visita hoje a comunidade de Jumas na Prefeitura. A presença de Nossa Senhora Aparecida, ainda em Padroeiro do Brasil, Padroeiro também da comunidade do Cid Palmeiras. Por isso, já nos aproximamos aqui do Santuário de Benignas e vamos com alegria celebrar este momento de fé, de religiosidade e de devoção à Mãe de Deus de Nossa Mãe, Nossa Senhora Aparecida. Os povos já anunciam a chegada de Nossa Senhora Aparecida na comunidade nenhuma. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva a serva de Deus Benignas! Viva São Vicente! De alegria, Nossa Senhora Aparecida hoje, visita as comunidades do sertão de nossa paróquia. A começar hoje, aqui pelo bairro de Niuma. Que Nossa Senhora Aparecida!